Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em alta desde a abertura e operava nos 122 mil pontos no início da tarde. Após dois fechamentos seguidos em queda, o índice brasileiro acompanha o ritmo do americano Dow Jones, que sobe após a divulgação do payroll. O relatório de empregos dos Estados Unidos registrou a criação de 943 mil postes de trabalho em julho, acima das projeções de 900 mil. Os números do mês anterior também foram revisados para cima, de 850 mil vagas de emprego para 938 mil. A JBS se destaca entre as altas do Ibovespa, depois de confirmar um acordo para adquirir todas as ações da segunda maior empresa de aquicultura de salmão da Austrália. A Engie Brasil se valoriza em repercussão ao balanço do segundo trimestre. M dias brancos celéis que divulgam os resultados após o fechamento da bolsa. A Vale opera em alta e ensaia a recuperação da queda de ontem, superior a 3%. Fora do Ibovespa, a Marisa dispara quase 14%. Ela e as americanas publicaram um fato relevante, com informações sobre conversas preliminares para uma possível combinação de negócios. As ações das americanas operavam em alta na abertura, mas reverteram o movimento no início da tarde. No radar de recomendações BR News, o HSBC iniciou a cobertura da AES e elevou a Engie Brasil e a Copel. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o texto base da proposta que permite a privatização dos Correios. O plenário ainda vai analisar 10 destaques propostos pelos deputados. O texto ainda segue para a apreciação do Senado. O governo federal planeja fazer o leilão da estatal entre março e abril do ano que vem e se desfazer de 100% da companhia. Para assistir ao Minuto BR e a News Assim For Publicada e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, siga o canal da BR-A no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Ah, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo. Se você quiser receber todas as notícias em tempo real, participe dos nossos canais do Telegram. O link está aqui na descrição. Bons negócios e bom fim de semana!